O número de obras e serviços da construção civil em 2011 somou 286 bilhões de reais, um aumento de mais de 60% em relação a 2007. Os números são do IBGE e foram divulgados hoje. O conjunto habitacional em Valparaíso de Goiás, cidade a mais ou menos 30 quilômetros de Brasília, tem quase 50 edifícios e vai abrigar aproximadamente 6 mil famílias. A obra ocupa 3 mil trabalhadores, metade dos empregados da construtora. Empreendimentos como este e outras obras e serviços realizados pelas construtoras fizeram a receita líquida das 92 mil empresas do setor aumentar 60% entre 2007 e 2011 e chegar a quase 270 bilhões de reais. Neste mesmo período, o número de trabalhadores no setor aumentou quase 70% e alcançou a marca de 2 milhões e 700 mil empregados. Os resultados da construção civil, de acordo com o IBGE, são frutos da maior oferta de crédito. Neste conjunto habitacional, por exemplo, todas as unidades foram financiadas pela Caixa. Também contribuíram o aumento dos desembolsos do BNDES para obras de infraestrutura, o crescimento do emprego e da renda familiar e a desoneração de IPI e de materiais de construção. O setor foi ainda beneficiado por programas do governo federal. O Minha Casa Minha Vida, por exemplo, gerou aproximadamente 1 milhão e 400 mil empregos. Em 2011, as obras e serviços da construção civil somaram 286 bilhões de reais, aumento de 63% em relação a 2007. Deste total, quase 105 bilhões vieram de obras contratadas por entidades públicas. A gente começou aqui com um único projeto, com em torno de 500 unidades. Hoje a gente já está com 4 mil unidades em andamento e a gente pretende chegar a 6 mil unidades aqui na região.